Fala meus queridos, tudo bom com vocês? Eu sou o Hath, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. E sim, a princípio a Sony pode ter deixado passar mostrando uma informação de uma arma que o Kratos pode usar no God of War Ragnarok e que muitos estão esperando pra usar. E bem, você sabe muito bem de qual arma que eu tô falando, é o Mjolnir, né? Basicamente a gente tem esta dúvida desde, acho que desde quando o Thor apareceu no 2018. Será que no próximo jogo nós iremos utilizar a arma do Thor? Porque, cara, nos clássicos, no God of War Clássico, era comum a gente pegar as arminhas dos inimigos e utilizar no combate. Porém, no 2018 isso mudou um pouco. A gente não tem uma troca de armas, uma variedade de armas, tanto quanto os jogos clássicos da franquia. A gente tem o machado Leviathan e tem a lâmina do caos e que isso compõe um único arsenal destrutivo do Kratos ali no jogo. E a gente ficava nesta aí. Será que vai rolar? Será que não vai rolar? Então, vamos falar disso aqui porque a galera já começou a especular de que isso, de fato, pode ser ali... O Mjolnir pode ter sido revelado pela Sony recentemente. Então, deixa seu like, se inscreve no canal e vamos falar disso aqui. Que é... Ai, tô hypado demais com esse jogo. Vambora! Então, né? Com base no quê que a gente tá falando isso aqui, né? Um usuário no Twitter chamou atenção pra isso e, de fato, é bem curioso. Vamos analisar. Na página aqui do God of War Ragnarok, ela foi atualizada. E, além de mostrar algumas coisas que a gente já sabe ali do jogo e tal, eles atualizaram algumas coisinhas mais, fazendo uma página um pouco melhor, né? Contando aqui... Esse aqui eu não lembro se já tava ou não, tá? Contando aqui sobre a história do Kratos, o que aconteceu lá nos inícios do primeiro jogo. A gente consegue ver ele carregando aqui a Faye, né? A jornada dele no início ali com o Atreus e a Elixinha do Caminho da Montanha. É um resumo, né? Sobre um pouquinho do começo do primeiro jogo. E depois a gente tem uma apresentação um pouquinho dos personagens aqui e tal. Você pode parar pra ler. Vou deixar até o link na descrição se você quiser ver, tá? Tem uma pequena informação dos personagens. Nada aqui fora do padrão também, até onde eu vi. Né? Tipo, a gente tem a informação do Kratos aqui, ó. Deus da Guerra Espartano construiu uma vida em Midgard. Deu um novo propósito. Fala que ele tem que decidir. Isso aqui é algo que a gente já tinha até comentado também, né? Que ele tem que decidir se vai proteger o filho, tá? E a vida que eles construíram ou defender os nove reinos. E a gente vai ter esse conflito de pai e filho que já foi mencionado. E que a parte da Playstation frisa bastante, né? A gente tem todas as informações mais personagens aqui. Tá? Mas a coisa vai ficar interessante, tá? Aqui eles comentam um pouquinho sobre o combate também, né? Com o treinamento. Eles desenvolveram novas sequências de ataque. Em sinergia pra complementar os pontos fortes de cada um. E maximizar a eficácia de batalha. Então a gente vai ter uma interação muito maior do Kratos com o Atreus. No combate. A gente tinha algumas finalizações. O Atreus, por exemplo, subia atrás dos inimigos e segurava pro Kratos atacar e tal. E agora a gente vai ter mais interações. E provavelmente o Atreus vai ser bem mais útil. Porque o Atreus tá bem mais forte agora no combate, tá? O poder refinado. Ele fala de novas habilidades também. Novas habilidades com machado que a gente tem no jogo. Habilidades rúnicas. Tinha várias habilidades, né? No jogo na árvore. Ou com aqueles itens que você pegava. E te dava habilidades com machado. Você soltava tipo um Kamehameha de gelama. Que eu usava bastante, inclusive. Você vai poder usar o machado de maneiras inéditas e surpreendente. Tá? E aprimorar runas para o machado Leviatã. E executar ataques de habilidades de combate. Então isso aí é básico. A gente tem o que a gente tinha por aí agora com uma nova variedade de ataques do Kratos. E agora mais habilidades para o Atreus. Ele fala mais do que um garoto com arco. Ele aprimorou suas habilidades. Para desferir novos ataques poderosos com arco de garra. E desenvolveu novas habilidades de invocação rúnica. Tornando um companheiro combatente valioso. O Atreus também tinha suas habilidades, né? Tanto os tipos de flecha quanto as habilidades que ele usava. Que ele invocava ali os lobos, por exemplo. E agora isso vai ser melhorado também. Tá? E aqui a gente tem... A gente vai começar a entrar agora na questão da arma nova do Kratos. Porque a Sony meio que deu essa pista relacionada aí à nova arma dele. Tá? A gente tem aqui as funções do Playstation. E observem bem, tá? Carregamento rápido via SSD. A gente vai ter o carregamento rápido. Não fará você esperar muito para voltar para o seu jogo. Se o seu personagem morrer, por exemplo. E os tempos de carregamento a partir dos pontos de controle. Ou quando você usa a viagem rápida são mais curtos. Aqui a gente tem do lado uma imagem que mostra ele chegando de volta of high aqui. E a gente consegue ver que está tipo... É tudo tranquilo. Tudo rápido. Não tem travamento. Não tem loads de transição. Tá? Segundo. Visual impressionante. Tá? Você pode alternar entre resolução, blá, blá, blá. E apreciar a beleza dos mundos criados com uma direção de arte impecável. Com detalhes minuciosos. Admirar as melhorias nos reflexos e na iluminação das sombras. Novos detalhes geométricos. E a neve deformável. E o que eles mostram aqui do lado para a gente? Minha imagem está cortando aqui, mas eu estou lendo para vocês, tá? Mostra justamente o que a gente está falando. Visual impressionante. Uma cena de um landscape que a gente consegue ver o fundo do cenário. Tudo isso aqui já foi mostrado no trailer do jogo, inclusive, tá? Tudo isso aqui a gente encontra nos primeiros trailers do jogo. Mas a gente consegue ver o que as imagens estão falando de acordo com o que mostra. E aqui que a gente chega no negócio. Integração com o controle sem fio DualSense. Viva a jornada para os reinos nórdicos com uma imersão de resposta tátil e dos gatilhos adaptáveis. Isso aqui, a resposta tátil e dos gatilhos adaptáveis, está bem a ver com o combate. O que a gente usa? O que a gente lança no jogo que usa os gatilhos? Eu peguei o controle do Playstation 3, nada a ver, né? Mas que usa os gatilhos adaptáveis do Playstation 5. O machado. A gente lança o machado com o gatilho. A gente lança a lâmina do caos para pegar e puxar alguns inimigos com o gatilho. E aqui, ao invés dele mostrar, o trailer tem vários momentos do trailer que o Kretos laço. Tacando o machado. Por que que eles mostraram a cena do novo trailer que aparece o Thor? Do primeiro trailer, que ele aparece na casa ali. Aqueles já estão até velhos, né? É a cena, não é do jogo 2018 isso aqui. É a cena do trailer. Sendo que na cena do trailer, a gente tem cenas que o Kretos está usando o machado. Por que que mostraram logo isso aqui? O que, pô, pra mim foi muito estranho isso aqui. Não sei se foi um erro. Se eles não maldaram. Mas pra mim, pô, mostrou aqui. Pô, a gente vai usar esse martelinho aí, meu amigo. Esse martelinho aí o pai vai usar. A gente vai poder usar esse negócio, né? E eu vou falar mais pra frente o porquê que, pra mim, é quase 98% de certeza que a gente vai usar esse machado. Martelo, né? Então, tipo, na hora de mostrar coisas de combate, gatilho, ele mostrou o martelo do Thor, cara. Isso foi muito estranho. E a gente viu no trailer que o martelo do Thor é lançável igualzinho o machado do Kratos, tá? Então, a gente vai usar as mesmas coisas. Gatilho adaptável pra lançar esse martelo. Pra mim, ficou muito exposto isso aqui. E pode ser que a Preciso realmente tenha revelado. A Preciso tenha revelado que a gente vai usar o martelinho maravilhoso do Thor, tá? Em seguida, a gente tem aqui que mostra a otimização do áudio, tá? E aqui mostra mais um negocinho do jogo, o que a Preciso parece não ter a ver, mas tem. Porque ele fala, ó, você vai usar o áudio espacial altamente preciso para ouvir os inimigos se aproximando em qualquer direção. E a gente tem um inimigo se aproximando aqui, que é um elfo. Acho que é um elfo branco isso aqui, né? E esse elfo parece que aparece bem logo ali no início do combate, meio que de surpresa no trailer, se eu não me engano. Ou seja, se você for ver, quase tudo aqui tá relacionado com a imagem do que ele tá falando. Exceção desse aqui. Tudo é... É muito estranho, me parece que confirmaram o machadão aí, tá? E aqui a gente tem mais algumas coisinhas sobre o God, mas... Beleza. Agora vamos lá. O porquê que, além disso, né? Eu acho que é quase 100% certo a gente usar o Mionis no jogo. E não tem muita discussão. O que que eu falei? Eu falei um tempo atrás que o que faria o God of War ser um jogo mais hypado que o de 2018 seria na questão de fanservice, tá? Por quê? O God of War 2018, qual que é um dos pontos mais altos do God of War 2018? E que a galera gostou muito da história. Pra mim, um dos pontos mais altos do 2018 é quando o Kratos revisita o passado. E os momentos mais legais dos jogos são esses pra mim. Que é quando o Mimi descobre que o Kratos é o fantasma de espada. É muito legal isso, tá? E quando o Kratos vai lá e pega as lâminas, maluco. E parece a Atena, assim. Ele fala, eu não sou mais o seu negócio. Esqueci a frase que ele fala lá agora. E... Ana, aquilo ali, quem é fã de God of War? Deu aquele... Ficou... Caraca, mano. Que jogo massa, tá ligado? Acho que foi a reação de todo mundo naquela época. E qual seria a altura de um evento desse? Já que a gente já teve isso no 2018. Que foi essa... É o Kratos usar o Mjolnir. Mano, é o momento que vai ser um dos momentos mais épicos do jogo. Eu falei, o jogo precisa de fanservice. Não fanservice tosco, né? Porque fanservice, quando é bem usado, é legal. O caso da Lâmina do Caos. É muito legal. Então, a gente usar o Mjolnir é um fanservice bem feito. E é um negócio que a galera quer muito ver. Tá ali nas entrelinhas. Vamos usar ou não. Né? Que fica aquela dúvida. Mas... Que... Tá dando umas pistas. Tá raipando a galera pra esse caminho. E eu acho que vai rolar, cara. Tem que ser. Tem que ser um dos momentos ápices do jogo. O uso do Mjolnir. E... Outra coisa que eu falei. O Mjolnir meio que já tá pronto. Em dois momentos. Primeiro momento. A gente tem ali o fato de que a gente viu que a gente pode lançar o Mjolnir. E instalar os dedos pra puxar. O Thor, pelo menos, faz isso. Quem fez o Mjolnir foram os anões. Os irmãos Hudra, né? O Brok e o Sindri. E o Brok e o Sindri construíram o nosso machado. Ou seja... O machado do Kratos, por exemplo, só obedece a ele. Só volta pra ele. Pra mão dele. Não volta nem pra mão do Atreus, tá? No livro, inclusive, fica claro isso. Pros irmãos conseguirem adaptar esse machado pro Kratos. Mole, maluco. Mole. Já tem um sistema de lançamento de arma. E o segundo ponto. É que o jogo agora meio que focou em um pouco de questão de elemento. Né? A gente tem o elemento do fogo. Da lâmina do caos. Que você vai usar agora o triângulo, inclusive, pra imbuir a lâmina com isso. E tem o elemento gelo que a gente já tinha no machado do Leviatã. Falta o quê? Choque, papai. Falta choque no negócio. E, mano, eu acho que não tem muita discussão de que a gente não vai usar essa arma. Eu acho que é um vacilo. Tipo, não é nem só questão de... De... Não ter como colocar essa arma. Eu acho que nem é isso. É um vacilo da Santa Mônica com os players se não fizer isso. Tá? Então, pra mim, é quase certo. Quase certo a gente ter isso aqui. E a Playstation tá cada vez mostrando um pouquinho mais pra gente. Enfim, já me aluguei muito na discussão. Mas eu acho que é importante a gente comentar sobre isso. E é isso, meus muchachos. Eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo, um grande abraço. Um beijo, um popô. E tchau.